As palhares vamos cantar, para a gente animar, este povo que não se cansa. As palhares vamos cantar, para a gente animar, este povo que não se cansa. Vou fazer o mais velhinho, eu gosto delas, porque sou minha, aqui nesta linda matança. Vou fazer o mais velhinho, eu gosto delas, porque sou minha, aqui nesta linda matança. Vou descarregar o meu fardo, e que tenho a coisa novas, na matança do Ricardo, tenho umas velhas bem boas. Há aqui muita velha moderna, que ainda tenho uma velha perna, e gostar da mini saia. Há aqui muita velha moderna, que ainda tenho uma velha perna, e gostar da mini saia. Há aqui muita velha, e ainda há muito velhinho, quando ar vê pelo caminho, não há baba que não lhe caia. Há bem, o que a zeta se ar vê bem preparada, mas as pernas já arreguem, e ele já não lhe far mais nada. Minha avó Maria Luísa gostava de jogar à baliza, para as bolas não entrava. Minha avó Maria Luísa gostava de jogar à baliza, para as bolas não entrava. Minha avó Maria Luísa gostava de jogar à baliza, para as bolas não entrava. Minha avó Maria Luísa gostava de jogar à baliza, para as bolas não entrava. Se inscreva-se no canal Turmin Berry Pápassa, para as bolas não entrava. O Henrique anda rezando e também praia e canjando Não anda no bom caminho Esta ideia não foi minha Fazer isto de carinha Apanhaste um certo retinho Esta ideia não é minha Porque este te acarijo Apanhaste um certo jeitinho Ele até é bom rapaz E este povo aqui consente Eu gostava de ter atrás O que a mulher vem à frente O Sebastião é inteligente Ele tem colmeias ainda contente Para a borda do Lomerói O Sebastião anda contente Tem colmeias e anda contente Lá na Horta do Mourão e todos lhe dão o valor do que é o único apicultor que extrai o mel dos lenços E todos lhe dão o amor do que é o único apicultor que extrai o mel dos lenços Ele tem o mel e mais nada e a colmeia de papel E por mais que tem uma entrada Eu digo e justifico aqui na ilha do Pico e acho que tem razão Eu digo e justifico, aqui na ilha do Pico, que acho que tem razão Nós viemos aqui da terceira, não foi a vez primeira, para fazer animação Nós viemos aqui da terceira, e não foi a vez primeira, para fazer animação É preciso é que se bolsa, neste dia há que cantar, ou Ricardo arranja um agarrão-se e bota estes dão-jeve-se Eu esquivei escutar, e agora te vou cantar, na frente daquele Ricardo Eu estive a escutar, e agora te vou cantar, aqui na frente deste Ricardo Eu fui a terceiro dia, e tive na tua pregazia, na linda fonte do Estado E eu fui a terceiro dia, e tive na tua pregazia, na Pinã, como tu gostado Diz-te que cheirai a estudo, a ilha de fora está muito frio, e tu vais chamar-te do mar que tem Este amigo teve um adoro, e logo o folhão voltou-lhe, para tomar um banho já sabe Este amigo teve um adoro, e logo o folhão voltou-lhe, para tomar um banho já sabe E logo o folhão voltou-lhe, e logo o folhão voltou-lhe, para tomar uma injeção O doutor consultou, só que nunca lhe encontrou, não lhe vou tomar atenção O doutor consultou, só que nunca lhe deixou, não lhe vou tomar atenção O doutor consultou, só que nunca lhe deixou, não lhe deixou, não lhe deixou, não lhe deixou Comprar um burro à Gracielsa, àquela ilha jeitosa, mas não cheguem a comprar Cantando a pobre e a rico, disseram que na ilha do Puig, era mais fácil lhe encontrar Hoje eu fiz minha aparelha com minha educação, e fui à criação velha comprar o burro de João Sebastião Abre uma velha mãe, o ai que tal o bicho do fai, e o que tinha lá dentro? Abre uma velha mãe, o ai que tal o bicho do fai, e o que tinha lá dentro? Tinha bancos e cadeiras, tinha velhas randueiras, e do armeis ardecentro Tinha bancos e cadeiras, tinha velhas randueiras, e do armeis ardecentro Era tudo maravilhas, e até tinha um microfone, até tinha o pé de brilhas, uma lista que ele sonha Tua avó ficou doente, a dormeis ardecentro Deu-lhe nunca conhecido Tua avó ficou doente, a dormeis ardecentro de repente, deu-lhe nunca conhecido Tua avó ficou doente, a dormeis ardecentro E este ficou em casa aquele dia, porque ele é que sabia O sol há de uma sua mão Este ficou em casa aquel dia Só porque ele é que sabia O sol é com a sua mão Mas do amor não gostava Das cocegas que ele fazia Só porque ele nunca passava A mão no quarto lhe foia Minha voz já em solteira Chugava a capoeira Com teu avô na sala Minha voz já em solteira Chugava a capoeira Com meu avô na sala Minha voz coitadinha Chugava de varinha E teu avô de vangala Minha voz coitadinha Chugava de varinha E teu avô de vangala Pois um dia teu avô Fez uma manobra das modernas E sempre lhe passou a vangala Entre meio das merdas As velhas vão acabar Pois isto tudo tem que terminar Este povo não é ruim As velhas vão acabar Pois isto tem que terminar Pronto que não é ruim Foram velhinhas catitas Algumas mais bonitas Pois as velhas são assim Oh, não mais velhas catitas Teve algumas mais bonitas E a vida é mesmo assim E a vida é uma prenda Sinto grandes emoções Eu vou pôr estes à venda Porque são um lindo leitor Meu avô lavrava cantos Tinha muitos encantos E por vezes semeava E por vezes semeava Meu avô tinha encantos Cavava e lavrava cantos E por vezes semeava No cerrado de tua avó Ele lavrou num rego só Mas a semente não prestava No cerrado de tua avó Ele lavrou num rego só Mas a semente não prestava Ele tirava em gatinha O arado num rego aberto E tua avó só dizia Tu não estás no rego só Hoje num dia de matança Uma velha quis deixar a sua herança Aqui na ilha do Cuico Hoje num dia de matança Hoje num dia de matança Uma velha quis deixar a sua herança Aqui na ilha do Cuico Eu acho que tem razão Ela deixou um avião Oh Ricardo que é bem rico O Jean Henrique também herdeu Um trator para lavrar Que o que o Jorge Ela deixou Foi um bobo Sobre-lhe o mamãe Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965832373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo